e maria que ca... que caixinha abençoada fi, como é que eu arrumo mais caixa dessa? Oxi! Eita desgraça! Ave Maria doido, caixinha boa da peste, ó tropa, como é que ganha essas caixas? Eita desgraça! Nossa senhora, será que eu fui influenciador de novo? Será que a Garena me deu uma nova oportunidade de trabalho, meu Deus do céu, será isso senhor? Será isso meu paizinho? Será que o senhor ouviu minhas orações e eles me trouxeram de volta? Eita miséria! Eita! Ave Maria! Tropa no homem, eles não param, cinquenta... Eita! Tome, chegue, venha mais! Venha pro pai, eita tropa! Eita, mano! Tome! 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 Eita, caixa boa da miséria, tropa! Quem é esse? Alguém já recebeu essas caixas aqui, meus mano? Vocês já receberam isso? É a primeira vez na minha vida que eu ganho isso aqui! Oxi, estranho! Eu não sou não, ó... Não, influenciador não! Isso aqui não é... Minha tropa... Minha tropa, minha tropa, minha tropa... Tão deixando o homem sonhar! Tão deixando o homem sonhar, meu parceiro! Tão deixando o homem sonhar! Será que eles querem nós de volta, tropa? Será que eles querem o homem de volta, o melhor do mundo, o melhorzinho do momento de volta? Eu não sei, eu não sei, eu tô... Eu tô ficando meio feliz agora! Será que nós já deu uma volta por cima, tropa? Será que essa volta por cima eu precisei demorar mais um pouco, já foi tão rápido? Calma, calma, parece que deu tudo errado, tropa! Eu contei pra vocês, deu tudo errado! Como é que volta?